Eu considero que não é à toa que o símbolo da justiça é uma mulher. Eu sou a Rilma Aparecida Emetério, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Eurubieno 2018-2020. Meu nome é Maria do Carmo da Costa Faustilino. Eu faço atendimento ao público no Balcão. Eu estou nessa casa desde 1º de dezembro de 1989. Meu nome é Adriana Cristina da Silva Oliveira, sou vigilante, trabalho no TRT há dois anos. Nós somos forças de trabalho em todas as categorias. Ainda bem. Eu resolvi entrar nessa área de vigilante porque eu tinha curiosidade, porque é uma área que só pegava mais homens, contratava mais homens. Aí agora mais mulheres, aí ele impõe mais respeito. Este olhar feminino faz com que nós tenhamos uma perspectiva para a vida do lado da mulher, do lado da mãe, do lado da pessoa que é lutadora, que tem coragem. Porque hoje em dia muitas de nós somos a rimos de família. Muitas de nós que levamos a nossa família à frente, para frente, educando os nossos filhos, né? Toda mulher deve estar onde ela quer estar. Parabéns mulheres pela coragem, pelo esforço, pela dedicação. E que a gente continue assim, com garra, com força, né? E mostrando para a sociedade que a gente também tem capacidade. E é isso.